Oi meus amores do Youtube, apareci por aqui, tava desaparecida, eu sei Olha, vou falar uma coisa pra vocês, nessa minha carreira eu já fiz de tudo, viu? Eu já cantei, eu já cantei nos palcos mais consagrados desse Brasil Eu já dancei Já atuei Não me segura, não me segura, não me segura Ah gente, peraí, vem participar do episódio, quer roubar meu namorado e meu bordal? Oh, meu namorado não quer roubar de ninguém não E olha, tudo que eu faço, eu me jogo, literalmente Olha só, tô aqui passando pra avisar que a gente vai ter encontros fixos agora aqui no Youtube É o seguinte, as terças-feiras a gente vai ter o hashtag com o Leste Que é um encontro com artistas, cantoras, influências A gente vai ter um papo super legal E também a gente vai ter nas quintas o Diário da Leste Que é aquela minha vida que vocês gostam, né? É aquela fofocaida que vocês participam, vem tudo Tudo abargo, tudo da loucura Que é pra tá botando essa carreira aí pra frente, viu? Então fiquem ligados, ativem o sininho, as notificações Comentem aqui embaixo coisas que vocês querem ver aqui no canal Tá? Não tô vendo esse negócio de Youtube Eu nem consigo fazer isso, gente, não nasci com esse talento Mas eu quero aproximar vocês cada vez mais de mim E trazer essas novidades, essas curiosidades que eu sei que vocês adoram Tá bom? Então curtam, compartilhem É isso, um beijo